ThunderCats! ACIONA ESSE TREM! OLHA FARE TENDE! OLHA FARE TENDE! NOSSA BOTO FOGO EM TUDO! FALA GALERA! AQUI FALA É O PEK COM USANDO AQUI MAIS UM VIDEO DE MINECRAFT JUNTO COM O MOÇO MIKE! FALA GALERA! Aqui é o moço Mike! E moço dessa vez a gente tava jogando aí um TNT Wars Utilizando o mod do Lucky Block Que tem uma integração com aquele mod de TNTs Que a gente utiliza, que é o Too Much TNT Mod Como é que funcionou isso moço? Então galera foi o seguinte, a gente utilizou um Lucky Block Meio diferente moço, que tem integração com o mod Too Much TNT Aquele das TNTs explosivas E fizemos um TNT Wars né moço? Que ficou bem legal! Ficou bem da hora galera, cada pessoa tinha dois packs dessas Lucky Blocks E durante a partida a gente ia acionando as Lucky Blocks Pra além de pegar os itens que o próprio Lucky Block tem Também pegar algumas TNTs especiais E a partida ficou bem legal A gente teve dois episódios O primeiro episódio tá sendo hoje esse aqui né E amanhã já temos o segundo episódio Lembrando que o nosso time foi eu, o Mike, o Batista E o Vini contra o Tair, o JV, o Eric e a Monquês né moço? Foi bem legal a visão do JV Sim galera, foi bem legal Veja a visão do JV que aconteceu um negócio muito engraçado Não foi bem divertido É isso Então se vocês gostam de TNT Wars Deixem o favorito no vídeo caso vocês gostem Digam nos comentários o que vocês acham dessa série Se é uma minissérie legal Porque se vocês gostarem bastante a gente pode trazer Quem sabe quase meio que semanalmente Um ou dois episódios especiais né moço? Isso mesmo galera Então é isso, vamos pro vídeo Bora Vamos lá galera Começou então, bora lá Tá todo mundo com o Lucky Block já Bora, 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 bora Você não viu sua armadura não? Sua armadura, sua armadura Ih, meu Deus do céu Nossa, o cara já vai doido hein galera O cara já vai doido Galera, é o poderzão do doido Sabe por que é o poderzão doido? Eu tô tão doido, Mike Eu nem lembrei que eu tinha que botar uma armadura Você me perdoa? Você me justifica? Perdoa não, perdoa não Perdoa agora galera Porque esse TNT Wars vai ser maluco Ainda mais com o Lucky Block Que é um mod que vocês gostam demais E o tema dessa vez não é uma floresta Como sempre foi todos os TNT Wars Que era uma... Ô Batis, vai vendendo essa tenda aqui? Tô vendendo Tô vendendo Vem uma batata hein Vem uma batata hein Vem uma batata hein Vem uma batata hein Me vê um Lucky Block da sorte O porco Me vê um também Meu Deus É o sinal hein É o sinal Meu Deus da sorte essa tenda Não sei porque eu fiz isso hein Vem um sinal Eu ia matar um porco hein Meu Deus Galera, galera Você tá vendo esse prédio aqui? Mas calma aí Antes desse prédio Vamos pegar os itens aqui Que eu esqueci pelo menos Pra gente poder fazer nossos canhões TNT galera Porque como vocês sabem Já falamos no começo do vídeo Mas não vale a pena Mas vale a pena relembrar Cuidado hein É que as TNTs a gente vai conseguir algumas Com os Lucky Blocks Rapaz É então Rapaz O mundo tá deslosando Deslosando ali Deslosando Ô Mike A gente vai ter que fazer slab Enfim Tô levando os itens aqui já Vamos lá galera Eu vi uma TNT azul Ocean TNT Nossa Essa OP Essa OP Essa OP Essa não pode não hein Então é Então é Algumas TNTs galera Infelizmente a gente vai poder utilizar Porque eles destroem a ilha em um acionamento Então a gente vai ter que meio que Achou o Dynamite Pack Dynamite pode hein Pode Os Dynamite Sai que o Dynamite faz Ela atravessa os blocos e depois ela explode Ó Quem tá aqui no meu lado Sério Mike que ela faz isso mesmo? Eu tô aqui em cima moço Eu tô aqui em cima Tá vendo ó Tá vendo ó Vou jogar lá hein Joga lá BUM Ai O Jacó Vai Vamo lá moço Vamo lá Vamo lá moço Seguinte ó Vem aqui pra cima galera Que que é o melhor lugar pra funcionar sem terça Eu tenho uma duvida Que dropou um Dropou uma bota de diamante Cê pode utilizar Cê pode responder essa bota de diamante Galera vem cá Pra gente fazer pelo menos um cano de NT Pra gente poder já acionar as coisas aqui em cima ó Eu tô aqui mas eu tô sozinho E eu não tenho água hein Eu não peguei água Caramba eu vou ter que descer a pegar Nossa tinha um baú cheio de água lá embaixo hein Opa Opa Moço funciona CNT aqui hein Isso aqui ó Esse normalzão aqui Mas cadê você moço Pra me ajudar aqui Galera eu tô sozinho aqui hein Calma vocês Cê tá separado Tá aqui Tá aqui Mas aqui é o melhor lugar pra fazer os lançamentos moço Arrebentei uma Tá subindo em cima Tô subindo em cima Vem aqui galera Vem corre 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 Porque aqui é mais alto Não porque aqui galera melhor ó Lembrando galera Quando ficar de noite a gente tem que Ó eles estão sonhando um monte de lock block Vamos pelo menos fazer um canhão A gente tentei acionar ele Pra daí começar a acionar o lock block Só pra gente poder ter Uma vantagem sobre eles ok A gente já começa a acionar o lock block É nem maluco mesmo Tá subindo hein Ó vou colocar uma crash table aqui Fazer os slabs moço Ok tô colocando aqui É O lugar de cima A gente vai fazer o canhãozão normal Mas eu quero Mike resplandecer El Toiro El Toiro El Toiro El Toiro El maior e mais bonito de todos Vini fala com essa voz Só pra gente esplandecer Se você é realmente um seguidor do El Toiro Oi Galera Cês viram né galera Cara 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 ou o seguidor Eu não consigo nem bater no vindo porque é do nosso time Não é só eu esmurrar cara dele Só pra você falar uma coisa Eu posso falar uma coisa Mike 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 calma aí Antes a de falar uma coisa Eu vou jambirar isso aqui Mike ó Fala alguma coisa que eu vou abrir o lock block Uma coisa Pode falar mesmo Pode falar mesmo Pode falar Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Foi um Perf mesmo hein Derruba esse trem Eu vou acionar enquanto essa bagunça Eu vou tirar ela Aciona Mike aciona Mike aciona 들을 aciona Mike Mike é funnibull O Ghast Defendi Batiza e retorna Nossa Caraca quase que o Ghast acionou Caramba que tensão Vou continuar acionando aqui galera Consegui TNT diferente Eu consegui Fire TNT Meu Deus O que você fez moço Posso botar uma coisa aqui Eu consegui TNT com o Lucky Block Coloque umas barreiras aqui do lado Meu Deus Meu Deus Nossa eu não sabia que do outro lado estava funcionando Olha o Ghast Por que eu estava funcionando do outro lado? Meu Deus Como que ele vai matar esse Ghast? Mata ele sim Como que você vai matar ele? Vai ter que rebater as TNTs Alguém vai rebater ele Eu tenho mais uma Fire TNT A minha ultima Vou colocar aqui Coloca uma Botei uma aqui Por que não acionou do outro lado? Tá quebrado no sistema E vai moço Thundercats Aciona esse trem Olha a Fire TNT Olha a Fire TNT Nossa Botou fogo em tudo Eu vou descer lá embaixo E pegar água para a gente poder Como que a gente vai matar um Ghast galera? Se a gente não tem um arco nesse mapa Tem uma dele Tem que ligar no Lucky Block A verdade O Lucky Block vai ter que acionar o Lucky Block Mas o Ghast já está assim Ele está tipo Indo muito para trás já Ele já está bem longe Então acho que ele não vai pegar E vai continuar batendo na gente Galera esse 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 está doido Cheguei até a gritar aqui Vamos lá então Peguei aqui a Agatha que faltava E eu já estou voltando para cima Olha Mike Peguei a Fire TNT aqui em baixo Acho que quando eu acionei aquele Lucky Block Algumas cairam aqui em baixo Eu tenho duas ainda moço A Fire TNT é muito boa galera Se a gente acionar na base deles A gente bota fogo todo no chão E eles vão dificultar Para eles poderem ter acesso Então a gente tem que acionar para a Fire TNT Eu quebrado no Lucky Block isso aqui Meu Deus Wilson O Ghast não sai O Ghast não sai Não, o Ocean City é muito poderosa O Ocean City não pode não Vamos lá então aqui Deixa eu vir aqui Achei um Meu Deus Achei uma TNT Cuidado galera A Fire TNT Acertei na base deles Acertei Nossa Botei fogo na base deles inteira galera Caramba galera Lembrando que as vidas só vão contar no próximo episódio Essa aqui a gente tem vidas infinitas O objetivo mesmo é destruir a base deles O mais forte possível Daí no próximo episódio Quem morrer Tá fora hein galera Lembrando que amanhã a gente tem o próximo episódio Vai ser Quem morreu Numa paulada Mike cadê você hein Pera que eu achei a Daja dos ninjas Quer ver? Eu quero ver Mas antes eu vou ter que sonar esse Lucky Block Pra demonstrar a dádiva Ui um bloco de Edstone hein Cadê a da dívida Uai que que é isso aí? É o Tommy O que que você tá fazendo com o Tommy em baixo vai? Meu Deus esse Tommy não faz nada não Pra mim tinha habilidade especial Nossa vou continuar Olha ó consegui diamante galera Consegui diamante Vou fazer armadura Eu vou tentar quebrar Mas eu vou Por que eles não estão jogando TNT? Achei um Luke Swords Vou pegar hein Já que não tem Já que não tem Olha aí Ó o Batista E o Vini tá construindo Galera ó Eu consegui fazer um peitoral E um capacete de diamante com a Com a Lucky Block Pera aí cadê eles ó A gente botou fogo na base deles inteira hein Eles tão muito sumidos hein Eles tão lá em baixo Tentando ainda tentar reerguer A gente poderia fazer alguma chuvinha de TNT ali só pra gente acionar eles Vamos ver se a gente consegue matar eles com as TNTs Porque até agora Achei a melhor TNT de todas House TNT Minha casa e minha vida Nossa Mike Olha aí que tá Eu acho que vocês deveriam acionar as TNT Perto da gente Pra gente respondecer ela Verdade Eu vou sonar uma aqui perto da gente E depois acionou a outra do outro lado Pode ser? Olha lá galera As TNTs que eu tô acionando Estão passando lá do outro lado ó Eu explodi uma parte da entrada da base deles ó Então a gente tá indo bem Mike Ó a gente tá tudo certinho aqui Acionou a casa aqui perto Que casa que você tá acionando moço? Isso a casa não deu certo não Não deu certo Oh what we can do with lapis Nothing Ou seja, não dá pra fazer nada com lapislação Realmente é verdade Eu vou, oh Eu consegui um posto dos desejos Ai quebrou um pouco que eu tentei aqui Vou acionar Bom, aces da casa não acontece nada hein Fico triste hein Ai eu consegui gas tear galera Que coisa chata hein Você fica triste Ai eu consegui gas tear Ah não é muito bom não Eu posso fazer poção Mas quem faz poção hoje em dia galera? É Bill Gates faz Faz mesmo hein Faz mesmo hein Mãe que eu tô sentindo só a saudade De você responder aqui hein Ah não eu tava tentando fazer uma casa que não deu certo não Moço eu vou tentar acionar os negócios aqui Ah tem uma coisa importante que a gente vai lembrar galera Ó tem um bloco de diamante aqui Essa casa aqui galera Você tirou a TNT que tinha aqui moço? Alguém tirou Alguém tirou Porque essa aqui é uma casa de demolição galera Ele tá cheio de TNT aqui dentro Olha tem uma música cat hein Quero pegar essa aqui que eu quero Eu quero ouvir Eu quero matar a galera O som de Joaquino e Stefanona Também quero hein Moço eu vou subir e planejar os canões já Por que eles não tão atacando? Isso que eles não tão achando estranho Não tô entendendo também muito bem não hein Será que eles já tão tendo muito problema? Ou será que já tá conseguindo um canão gigantesco Que a gente não tá vendo? É então porque só tem uma parte da nossa base Que dá a quebrada que a gente pode ter acesso pra ver né Que é aquela que a gente tá utilizando Eu não consigo subir aqui E não dá muito bem pra gente ver do outro lado Vai que eles tem algum outro plano malífico Malífico né Maligno Maligno hein Maligno? Maligno Plano Maligno Meu Deus Eu sou só preciso de TNT agora hein Ó as TNTs aqui já estão para ai Vamos então fazer o seguinte Eu vou quebrar uns Lock blocks aqui ó Vem aqui vindo junto comi Pra gente poder já acionar ó Peguei um dispenser Uma poção louca Esse aqui vai ser louco ó PELA SANTA MÁBARADA DO PROFETA SOUAMO OI OI Caracas hein Galera não marquei Spaupont Vocês tão ai Eu tô Eu tô Eu tô Eu tô Vai destaque, eu vou marcar spawn point aqui, galera. Já era a dinastia, hein? Foi um passo para estragar a humanidade, hein? Eu perco não tinha nem água aqui perto para poder fazer um MLG, que eu sou muito bom de MLG, muito bom mesmo, no sentido ruim. Eles não fizeram ainda nada, eles só estão explodindo, eu estou ficando com medo, aí de você. Eles estão explodindo mais que nós, está se explodindo. Vem aqui, pode já ter para mim, vim. Tem o K-Gamote Zero, se não me engano, a gente está no K-Gamote 2. 1, verdade, tem que botar aqui em Modo Zero, verdade, então eu percebi isso agora. Aí botei aqui em Modo Zero. Aí eu coloquei aqui em Modo Zero. Ai, Batista, me ajuda aqui. Pode colocar aqui em Modo Zero. Batista, o que aconteceu? Batista, o que aconteceu? Ai, meu Deus, eu sei que é onde você está. Eu não sei onde eu estou. O que aconteceu com esse? O que eu estou acontecendo comigo aqui? Você está dentro de um cumbículo. Mas o que aconteceu? Você está dentro de um cumbículo. Ah, você está dentro do desejo? Nossa, o Aluc Black, eu acionei e virou o pôs do desejo. Ah, bom, a gente conseguiu o Headstone. Nada demais. Isso foi esse cara para subir aqui, que pelo amor de Sandro, hein. Vamos tentar acionar esse canhão de TNT aqui, com a Batista fez? Está pronto, Batista, aqui? Sou de TNT. Sabe qual é o meu nome? Só não coloca aqui nessa borda aqui, ó. Meu nome é TNT Jones. TNT Jones! Galera, meu tio me chamava. Sabe qual que meu tio me chamava? Explosão. Sentimentos que eu não pude acreditar. Ah, como é bom poder te amar. Ele me chamava assim. Ah, vai, então... Então, ele sabia o conceito, né? Vai precisar colocar aqui embaixo. Bom, então, galera, vamos lá. Então, vamos ver se o canhão do Boitista vai... Eu estou comendo, hein, galera? Vou falar para vocês que eu estou um pouco assustado, acatado. Batista, você aciona já cresceu. Posso acionar? Posso acionar para você ver? Aciona não. Pé que vem cá para você ver. Está vendo? Estou. Ó. E agora eu posso acionar. Você vai mandar o Tommy de presente para eles? Vai, Tommy! Tommy, guia a gente para esse caminho, Tommy! Cadê ele? Foi obituado, hein? O Tommy sumiu. Agora vamos lá, galera, ó. Ó o que você faz. Aciona de baixo. E... Aciona de cima! Meu Deus. Boa. Peraí, peraí. O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Quebrou... Meu Deus, server closed. Caiu, hein? Caiu, hein, galera? Foi poderoso, hein? Galera, a gente deu uma volta aqui, porque o servidor acabou crashando. Ninguém explodiu alguma TNT, tipo, super bizarra, que explodiu o server inteiro, não. Só crashou mesmo, porque a... Ela falou assim, toma, vocês vão lançar o tomo para cima? Nós vai lançar o C para cima, então. E foi assim que você... Lançou lá para baixo, na verdade, aí caiu. É, então, Mike, a gente tem que pegar as TNT especiais, moço. Tô quebrando aqui, mas não vem nada. Ou eu pegou o Animal Bike, mas esse Animal Bike eu acho que é do Squid. Só nesse teto aqui, ó. Esse teto aqui é feito de amor. Você me permite, hein? De amor e pedra? Peraí, isso aqui eu achei meio bugado, não tá acionado. Vou ter que sonar 30 aqui, peraí. Galera, eu posso fazer uma coisa que vocês vão gostar? Posso? Ih, o que? Meu Deus do céu, tá matando essa gatalhada. Ó, moço. Tornamos, galera. Mais uma vez o servidor crashou devido a um bug. Vamos, Mike, ó. Ó quem que eu botei aqui, ó. Ó, ó, ó. Vai resplandecer? Ó, ó. Ó, o som de Deserte Camargo e Luciano. Ui, isso aqui caiu um bloco de lava aqui pra mim. Sim, é o poder... Ô, meu Deus! Peraí que caiu uma TNT de Luciano aqui. Peraí que caiu ali, ó. Aonde? Caiu o bloco de bloco aqui. Meu, Sam. Meu, já era, galera. Perdemos, perdemos. Não era TNT de Luciano, não. Era aquela TNT de 15 vezes. Nossa, que susto. Eu não sabia que podia dropar TNT do céu. Ui, eu peguei um note, galera. Vou pegar um note aqui, ó. Olha, Mike, Mike. Eu peguei o Enderbike também. Peraí, que barulho é esse? Barulho de TNT. Barulho é esse, barulho é esse. Não sou eu, não sou eu, não sou eu, Pek. Mike? Barulho é esse. Barulho é esse. Batista? Barulho é esse? Vini? Vini? É, alô? Mundo? Brasil? É, galera. É uma explosão. É uma explosão. Alô? Pressão minha, tá... Meu Deus! Cadê o... O que que aconteceu? Galera, eu tô com medo, galera. Eu tô com medo. Chegou até a cair ali. Galera, eu tô com medo. Eu tô com medo, galera. Muito bom. O que que tá acontecendo, galera? Eles tão caindo lá na base deles. Ai, pessoal, mas esse episódio, o primeiro episódio do nosso TNT Wars, utilizando aqui o mod do Lucky Blocks, que em parceria com o TooMod3T, vai ficando por aqui. Amanhã teremos o último episódio e a continuação. O que que será que vai acontecer? O que que será que aconteceu com a base do Jotinha? Vamos dar uma olhada, então, no próximo... Oi? É, então tem vez. Vizendo o Jotinha, vê o que aconteceu. Sim, dá uma bizoiada lá pra você ver. Se você gostou dessa série da Jamfavorita, se você gostou da ideia de unir aí o Lucky Block que vocês gostam bastante com o TNT Wars, digam também nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo, né, moço? Galera, então é isso. E até mais. Tchau! Tchau! Woo!